Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do canal. Eu sou o Guilherme Top, corretor de imóveis e especialista em condomínios fechados aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. Hoje nós estamos aqui no condomínio Celebration, no coração de Shangri-La, próximo a todos os recursos naturais que a cidade tem a lhe oferecer. Eu vou te apresentar esse projeto extremamente contemporâneo, a casa-terra, com quatro suítes, 226 metros de área, construída num lote de 477 metros quadrados. Então já dá aquele timezinho, já se inscreve no canal, deixa muito like e bora conhecer essa casa. Vamos nessa? Tchau. 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 Fala pessoal, tudo bem? Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do nosso canal. Se você não me conhece, tá chegando agora. Meu nome é Guilherme Top, sou corretor de imóveis e especialista em condomínios fechados aqui no litoral norte do Rio Grande do Sul. E hoje eu tô aqui no condomínio Celebration, no coração, exatamente no coração de Shangri-La, uma localização muito privilegiada, próximo a todos os recursos naturais da cidade, toda a infraestrutura da cidade se encontra muito próximo dessa região. E eu vou te apresentar hoje uma das casas, um dos projetos mais lindos que eu tenho à venda aqui no litoral. E pra isso, como sempre, tô com o meu amigo Tavinho na contenção, me gravando, me auxiliando. Como é que tá, Tavinho? Tudo bem? Tudo certo. E aí, Top? Como é que tá? O que que tu achou da casa, meu amigo? Top, que casa maravilhosa. Incrível, né? Incrível demais. Incrível. Pessoal, e hoje um vídeo um pouco diferente, né? Estamos em clima de Copa, tô com a minha amarelinha aqui já prontinha, tamo na torcida. Hoje, atualmente, já estamos classificados para as oitavas de finais da Copa do Mundo. E o nosso Brasilzão, velho, vai em rumo ao Hexa Campeonato, vai em busca de mais uma taça dourada, que faz muito tempo que nós estamos atrás. Então, hoje é pra dar sorte pra nossa seleção. E pra dar sorte pra nossa seleção, você já vai fazer o seu papel de um bom samaritano. Já vai deixar um comentário aqui se você quer ou não o Hexa. Comenta aqui pra mim, eu quero ver quem tá torcendo pelo Brasil que venha o Hexa. Tavinho, bora mostrar essa casa, meu amigo? Bora mostrar essa casa maravilhosa. É possível, né? E bora Brasil! Bora Brasil! É isso aí, vamos lá. Pessoal, olha essa integração de ambientes, Tavinho. Que bacana, esses ambientes 100% integrados, pessoal. Isso é uma coisa que eu já venho falando bastante, já faz bastante tempo pra vocês. A integração de ambiente, como ela tá sendo comum nesses projetos mais contemporâneos, né, Tavinho? Hoje, dificilmente uma casa não vai ter os ambientes integrados, né, meu amigo? Com certeza, Topinho. Ambientes integrados é, sem sombra de dúvidas, um dos pontos mais fortes dessa casa, desse projeto. Exatamente. Pessoal, vamos começar aqui então, Tavinho, ó, sala de estar. Dá uma olhadinha nessa sala de estar, que maravilhosa. Nós já temos toda essa parede aqui atrás do home, toda em vidro. Já temos toda uma estrutura aqui em metalom, que o pessoal fez com várias prateleiras em madeira. Ficou muito bacana. Aqui embaixo nós já temos uma lareira aqui, tá? Aqui nós já temos uma lareira ecológica, duas lareiras ecológicas. Aqui o pessoal fez uma champanheirinha, tá? Tem um esperinha aqui pra uma champanheirinha. Aqui já o seu televisor, bacana pra você assistir a final da Copa do Mundo. Se Deus quiser, nós vamos ser campeão, né, Tavinho? Com certeza, Top. Não tenho dúvidas. Ô, Tavinho, eu não sei tu, Tavinho, mas uma sala dessa aqui, uma TVzona dessa gigante pra assistir a Copa do Mundo, tá maravilhoso, né? Só faltou a carne. Só faltou a carne, é verdade, faltou a carne. Olha só, aqui nós já temos uma cadeira bem bacana, integrando aqui, completando essa parte do living, com mais duas cadeirinhas ali nas costas do meu amigo Tavinho, depois nós vamos mostrar ali pra vocês. Ao lado nós já temos a parte do jantar, tá? Que ficou bem legal também. Essas cadeiras aqui eu achei super bonita, Tavinho. Dá um close nelas aqui, ó. Os detalhes em corda náutica, ficou bem legal. A mesa também no tom amadeirado, um lustre aqui, um pêndulo com todo o suporte preto, as armações ali na parte superior todas também no tom amadeirado. Uma coisa que eu achei legal, Tavinho, é a combinação de cores, a palheta de cores, algo que a gente já vem falando faz muito tempo. Concreto aparente, detalhes em preto e o ripado. E pra completar o cinza, né? Fica muito legal, uma combinação quase que perfeita de cores no meu ponto de vista. Não sei o que vocês acham, mas vocês podem comentar aqui também, deixa pra nós o feedback. Mas eu adoro essa combinação de cores. São cores que super se combinam, super se conversam entre elas e fica super legal. Fica maravilhoso, né, Top? Essa combinação do amadeirado, você também foi usado bastante o bege, né? Nos sofás, nos móveis. Bacana demais a combinação de cores. É que o bege já vai dar o contraste com a bancada branca. Olha também. Olha aí. Entendeu? A bancada branca já vai fazer essa combinação com o tapete e com o tom mais bege do sofá. Maravilhoso. Então já vai dar uma combinação de cores e dar uma quebrada nesse escuro e fica super legal. Tá, pessoal? Aqui é a bancada, ó. Nós já temos forno, micro-ondas, lava-louça, cooktop já prontinho. Toda essa parte de baixo aqui, ó, é tudo portas pra você poder guardar seus objetos de cozinha. Aqui nós já temos a lixeira embutida. Olha só que legal, tem bastante espaço nessa cozinha. Sua área molhada aqui, o pessoal deixou um rebaixo de um e meio do próprio granito. Ficou super legal. E aqui as gavetas já pra você guardar seus objetos, talheres, facas de churrasco e tudo mais, ok? Ao lado, nós já temos aqui a nossa churrasqueira, modelo rotativa. É muito bom. Isso é muito confortável pro assador, né? É bacana demais, né? O assador só tem o problema de espetar a carne, né, Tavinho? Depois tá tudo certo. E que não é um problema tão ruim, né, Tavinho? Não é nada de problema, né, meu amigo? Ao lado aqui você já tem a sua bifeteira prontinha, já tá instaladinha. O pessoal aqui revestiu toda essa churrasqueira no granito São Gabriel escovado. Tanto a parte interna quanto a parte externa, tá? Repare que lá dentro o pessoal também pôs o granito São Gabriel. Pra manutenção, pra limpeza, fica muito legal, ok? Tudo isso daqui que vocês estão vendo, pessoal, tudo isso aqui é armários, exatamente. Tudo fecha clique, tá? Com bastante espaço aqui pra você guardar bastante louças, taças, o que vocês quiserem. Então toda essa parte, tanto a superior quanto essa intermediária, é tudo em armários, ok? Ao lado, completando sua cozinha, sua geladeira Frost Free Inverso Electrolux, maravilhosa. Vinda direto da Alemanha. É isso aí, Tobi. É importador de geladeira oficial. Prontinha, geladeira, bancada, tá tudo maravilhosa, pronta. Tá muito bonito. Tavinho, agora vamos mostrar aqui essa área de lazer pro pessoal, a parte dos fundos? Bora nessa. Vamos mostrar? Olha só essa piscina de concreto, maravilhosa. Reparem nos detalhes, os acabamentos. Toda a piscina é revestida na pedra e jal, dando um acabamento de altíssimo padrão pra essa piscina. Tá? Fica muito bonito, muito confortável. Essa pedra é usada hoje nos maiores hotéis que tem espalhado pelo Brasil inteiro e também pelo mundo afora. É essa pedra e jal, muito bacana. Uma outra coisa que eu achei super legal também do lote, o lote muito grande, temos 477 metros quadrados. Sobrou aqui um baique espaço na parte de trás pra você poder pisar na grama se você quiser, pôr umas espreguiçadeiras, aproveitar bastante sol. Aí já temos um paisagismo prontinho também aqui, algumas fênix, algumas cicas. Ficou super bonito. E, Tavinho, uma coisa que chama a atenção, né, Tavinho? Com licença, tá, pessoal? É todo esse concreto aparente, toda essa laje em balanço. Ficou maravilhosa. Reparem que toda aqui, ela ponta, já não tem coluna. Ela tá 100% em balanço, essa laje. Ficou muito legal, né, Tavinho? E a integração. Exatamente. Ficou legal demais. A vantagem de ter essa laje aqui 100% em balanço, como a gente já falou, é a integração de ambientes, Tavinho. Ficou maravilhoso. Tu imagina se não tem, né, bota uma coluna ali no meio da sala, já mata a sala. Já mata a sala, exatamente. Mata a integração, que hoje é um dos nossos maiores pontos fortes aqui da praia. Exato. Tavinho, aqui, ó, o pessoal tem uma despensinha aqui pra botar o seu junker. O junker vai ficar aqui na parte externa da casa, junto com mais alguns objetos de vocês, tá? Vamos dar uma passada aqui pra dentro, então, Tavinho? Vamos nessa? Temos que mostrar ainda a fachada, né, e depois as outras quatro suítes, lavanderia e o lavabo. É isso aí, vamos nessa, Tavinho. A casa tá maravilhosa, né, Tavinho? Top casa 100% equipada. Ela tá pronta no modelo porteira fechada? Porteirinha fechada. Do jeito que tá aqui. Do jeitinho, exatamente como tá aqui. Exatamente como tá aqui. Verão tá chegando, então não perde tempo, vem e compra essa casa que tá prontinha. Você vai querer passar o Réveillon na praia. Você vai querer pular aquelas sete ondinhas que eu sei que você vai, tá? Olha só, aqui nós já temos toda essa área interna que o pessoal deixou como se você quisesse, se você pudesse integrar, tá? Você pode vir a fechar caso você queira, tá bom? Todas essas esquadrias são em PVC na cor preta, você pode recolher pra cá ou pra lá. Você pode integrar esse jardim aqui, a parte do seu jantar, tá bom? Tavinho, depois nós vamos mostrar a área externa por causa do barulhinho. Tem o pessoal fazendo uma obra aqui na frente. Então nós vamos mostrar os dormitórios e por último nós mostramos a fachada. Vamos finalizar a fachada hoje então. Exatamente, vamos começar aqui nas duas suítes de trás. Vamos nessa. Porque tem um pessoal ali na frente que tá fazendo uma obra e dentro dos nossos condomínios as obras são permitidas até o dia 15 de dezembro, tá? Chegou dia 15 de dezembro, as obras param e retomam somente em março, ok? Tavinho, vamos mostrar aqui a primeira suíte então, pessoal. Vamos nessa. Primeira suíte, bem espaçosa, ampla, ficou uma área de circulação bem legal. A cabeceira dela já toda enripada, bastante papel de parede, espera pro ar-condicionado split, pisa em porcelanato, rebaixa em gesso e iluminação, tá tudo maravilhoso. Aqui já fizeram um guarda-roupa de teta-chão, três portas de correr, roupa de cama, rouparia, tudo prontinho, novinho, não sai nada, tá bom? Aqui agora vamos dar uma olhadinha no banheiro, Tavinho. Olha só, cuba sobreposta, sanitário da Deca, ralo oculto, uma baita de uma ventilação direta, né? Que ventilação, né, Top? Olha só que bacana essa ventilação aqui, ampla, maior, muito maior do que o convencional, né, Tavinho? Com certeza, maior até que algumas aberturas de dormitório, Tavinho. Também maior que algumas aberturas de dormitório, maravilhoso. Chuveira a gás, tuto da Deca, o acabamento dela é impecável. Eu quero te mostrar aqui um detalhe, olha só a porta dela, ó. É uma porta oculta. Você vê que toda ela foi feita no móvel, gente, muito legal, ó. Muito bacana. Vai estar metido MDF, né? Bonita laqueada. Tudo MDF laqueado, muito legal. Aqui agora nós temos a outra switch, ó. Vamos entrar aqui na outra switch. Tá também uma bela de uma circulação, ficou bem planejada. Aqui nós já temos toda a sua janela. É uma janela que pega de canto a canto de parede. Bem maior também do que o convencional, né? Bacana demais, hein? Olha toda a estrutura da parede. Pessoal, tá em esquadria. Aqui o pessoal já deixou um ripadinho aqui na parte inferior também. Aqui a sua cabeceira já em MDF. Espera pra ar-condicionado split e rouparia. Tem as toalhazinhas novinhas aqui, Tavinho, olha só. Bacana, né, Top? Tu queria a toalha pra tomar banho de piscina, não queria? Vamos nessa? Vamos nessa. Aqui o guarda-roupa já no canto, duas portas de correr. Muito legal. E aqui o seu banheiro. Cuba também sobreposta da Deca, com iluminação em LED embutida. Bastante armáriozinho, seu sanitário da Deca. Ventilação direta também maravilhosa, enorme. Chuveira a gás e o seu nicho. E o ralo oculto, que é uma coisa bem legal. Então agora eu vou te mostrar a lavanderia e depois nós temos outras duas suítes pra conhecer, tá? Lavanderia separada. Olha só, bem legal. Bem ampla, né? Ventilação também direta pra rua com o vidro com uso filme. Uma película, o pessoal já pôs uma película no vidro, ficou bem legal. Aqui espera pro seu aquecedor de passagem interno. Bancadinha toda de apoio. Aqui você já tem a sua pia e o seu espaço pra pôr a sua máquina lava e seca. E aqui embaixo, três armários pra você guardar utensílios de limpeza, tá bom? Então foi duas suítes, foi lavanderia. Eu tenho outras duas suítes na parte frontal da casa e mais o lavabo ainda pra te mostrar, tá? Davi, eu quero que tu pegue essa visão aqui, Davi, ó. Daí mesmo. Que living. Vira, olha esse living 100% integrado, tudo em vidro, coisa mais linda. Maravilhoso. Muito legal. E isso, sabe o ponto extremamente positivo disso? É a iluminação natural que essa casa tem, Davi. É bacana, né, Tó? É a iluminação dela, tá? Porque nós estamos aqui frente sudoeste, então nós pegamos bastante sol o dia inteiro. E aqui nós temos o centro-oeste na parte dos fundos, então nós vamos pegar bastante sol na parte da tarde na piscina. Aqui é o que realmente a gente quer, é o sol da tarde na área da piscina. E essa integração, o vidro, a decoração, os suportes, as prateleiras, um charme demais. Nós chegamos na casa, quase que não ligamos as luzes porque acharam que tava prontinho já, né, Tó? A iluminação é muito boa. E nós temos ainda toda a integração com a Alexa, né? É, exato. A Alexa faz toda a integração, ela abre, ela fecha a casa pra nós, ela desliga a luz. Depois nós vamos encerrar o vídeo com a Alexa. O que que tu acha, Davi? Vamos nessa. Vamos encerrar o vídeo pra ela? Vamos mostrar todos os detalhes pro pessoal. Então tá. Vamos começar nessa switch aqui, ó. Então nós estamos na terceira switch. Aqui nós já temos ali a cabeceira com dois estofadinhos, também espera pro ar-condicionado split. Uma baita de uma abertura também direto pra rua, né? Tá vendo? Todas as peças tem ventilação direta e uma ventilação bem maior do que o nosso convencional, né? É bacana demais a ventilação. Tem esses dormitórios. É aqui já o seu guarda-roupa, duas portas de correr, teto a chão. O que tem aí de mais moderno no nosso mercado imobiliário e mostruários de imóveis, tá, pessoal? Bacana demais, né, Toto? Olha só, vamos passar aqui no banheiro também. Os banheiros são todos muito parecidos, né? Cuba sobreposta, iluminação LED embutido, ralo da Deca, ralo oculto, ventilação direta, chuveira gás e nicho. Padrão aos outros dois que nós já olhamos, tá? Agora vamos mostrar a switch da frente? Vamos nessa. Última switch. Tá, última switch, meu amigo. Essa tá bacana, essa tá grande. Essa tá maior que as outras, né, Toto? Essa tá maior que todas as outras. Bem, bem maior, tá? Tem uma área de circulação bem maior realmente do que as outras. Uma ventilação também direta super bacana. Eu tenho um cortineiro prontinho, rebaixa em gesso, bastante iluminação LED. E aqui o Tavinho agora vai virar, ó. Vai mostrar o guarda-roupa, tá? Guarda-roupa de teto a chão, três portas de correr maravilhosa, bem bacana. E agora aqui, ó, nós temos o banheiro dessa switch. Cubo também sobreposta. Aqui também a iluminação LED já prontinha. Os revestimentos todos porcelanato porto belo. Muito bom esse acabamento da casa. Ventilação direta, chuveira gás, ralo oculto e nicho. Prontinho, tá? Então foi os quatro suítes, as quatro suítes. Aqui tá vindo essa área do corredor, ó. O pessoal aproveitou. Fez toda essa área aqui de guarda-roupas com bastante espaço, tá? Bastante espaço pra você guardar roupas de camas, fazer uma toalharia, fazer o que você quiser. Fica bacana, né? E aqui ainda toda a parte de comando da casa. Internet, telefone, luz, passa tudo aqui. Beleza, pessoal? Tá vindo? Agora temos que mostrar a fachada dessa casa, né? Vamos nessa, vamos na fachada. O que que tu acha? E também o lavabo, né, Top? E também o lavabo. Faltou o lavabo, né? Vamos nessa. Vou dar uma passadinha aqui no lavabo, olha só. Aqui tem uma coisa que eu achei super legal, ó. Que é esse cimento queimado. Olha só que bacana, o pessoal fez todo esse lavabo aqui no cimento queimado. Ficou super bonito. Esse espelho aqui tá com formato super bacana. Que vem se usando muito. Iluminação LED embutida. Aqui nós já temos a cuba esculpida no São Gabriel preto. Ficou muito legal. Tá bonito demais, né, Tavim? O que que tu achou? Bonito demais, hein, Top? E muitas pessoas não sabem, esse cimento queimado não é um papel de parede. Não, é papel de parede. Ele é uma textura no cimento mesmo, né, Top? Não, na verdade ele é uma argamassa, né? É um sistema de argamassa. Pronto. Você só vem e aplica ele. Beleza? Pessoal, vamos dar uma olhadinha agora na fachada da casa, ok? Vamos nessa? Vem cá comigo, Tavim. Tamo indo, Top. Fachada maravilhosa. É, muito bonita, né? Um projeto extremamente contemporâneo, como eu falei no início do vídeo. Temos aqui bastante detalhes em concreto aparente, os detalhes amadeirados. Temos aqui também uma canariense maravilhosa. Quase uma canariense centenária na frente da casa. Dando um destaque a mais aí pra esse projeto. Área coberta aqui pra dois veículos com todo esse contraste aí no concreto aparente, super contemporâneo, super moderno, muito bonito. Tá, pessoal? Então, mais uma vez, estamos aqui no Condomínio Celebration, casa à venda. Valores, informações e descrição todas da casa na descrição do vídeo. Não esquece, deixe seu like, compartilha esse vídeo aí pra nós podermos chegar ao máximo de pessoas possível. É isso aí, Tavinho? É isso aí, Top. Parabéns pela casa. Que projeto maravilhoso. Vai ser vendido rápido, né? E bora buscar o Hexa, né, pessoal? Bora pro Hexa. Não esquece aqui, ó. Abraço. Tchau, tchau. 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 Tchau.